Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Quem aí está preparado, olha só, para mais um momento de muita aprendizagem? A nossa aula de hoje é na área de linguagens e o tema, ó, oralidade. Então, vamos lá? Agora, o segundo ano vai ouvir uma história. Vamos lá? A nossa hora da história. Para hoje, a Pró trouxe, ó, uma versão da fábula que nós já lemos em uma aula anterior, tá bom? Então, lá na nossa primeira aula de fábulas, nós lemos aí a fábula A Cigarra e a Formiga, de Exopo. Dessa vez, nós vamos ouvir uma versão dessa fábula, que é A Cigarra e as Formigas, que é uma versão de Monteiro Lobato, tá? Monteiro Lobato, que é um escritor, né? Foi um escritor aí brasileiro e ele que criou todos os personagens ali do sítio do pica-pau amarelo, tá? Então, vamos ouvir com atenção. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas, o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. E bateu. Tic-tic. Apareceu uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de paina. Que que é? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cesse em eu. A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo? Que não construiu a sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, que cantava nessa árvore, enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que a sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá uma cama e mesa durante o mau tempo. A cigarra entrou, sarou a tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. E, então, segundo ano, vocês perceberam aí a diferença, né? Dessa história para a história de Exopo? Apesar de serem os mesmos personagens, é a mesma história, o mesmo contexto, mas essa história tem um final diferente. Porque, pró, lá na história de Exopo, quando a cigarra ia pedir ajuda à formiga, a formiga recusou a ajuda da cigarra, recusou ajudar ali a cigarra, não foi? Ela falou, se você estava ali no verão cantando, agora vai dançar no inverno. Nessa história, já colocou aí Monteiro Lobato, colocou um final diferente. Então, ele colocou ali, realmente, a formiguinha para ajudar a cigarra. Então, a formiga, nessa história, reconhece que a cigarra não trabalhou. Ela não trabalhou durante o verão, certo? Mas ela contribuiu ali para o trabalho das outras formiguinhas. Ela distraiu, ela cantava. Enquanto as formiguinhas trabalhavam duro, ela cantava, mas as formiguinhas se distraíram. O trabalho dessas formigas ficou mais leve. Então, o trabalho rendeu, né? Mas elas conseguiram trabalhar e não cansar muito. Tudo isso porque a cigarra estava ali cantando, né? Então, vamos lá. Lá na versão de Exopo, a cigarra não reconhece isso, né? Enfim. E a primeira pergunta ali para o segundo ano é Qual o título do texto? Então, nós vimos lá no início que o título do nosso texto é A Cigarra e as Formigas, tá? Aqui não é A Cigarra e a Formiga. Essa versão se chama A Cigarra e as Formigas, tá bom? Quem é o autor desse texto? Bom, o texto original A Cigarra e a Formiga é de Exopo. Esse texto aqui nós vimos que é do escritor brasileiro Monteiro Lobato, tá bom? Quem são as personagens do texto? E aí, quem lembra? Então, A Cigarra e as Formigas, né? Que são personagens que apareceram aí no nosso texto. Qual era o costume da Cigarra? O que era que a Cigarra ficava fazendo ali durante a história? Ela costumava ali achiar o pé do formigueiro. Então, enquanto as formiguinhas estavam trabalhando ali no formigueiro, ela ficava ali cantando, tá? Achiando, certo? E qual era o divertimento da Cigarra? Olha lá. Observar as formiguinhas e encher as tulhas. Então, ela achava aquilo engraçado, tá? Qual foi o animal que a Cigarra procurou para obter ajuda? Quem lembra? A formiga, né? Foi uma formiguinha ali. O que a Cigarra pediu para a formiga? Olha lá. Um agasalho. Ela estava tremendo de frio, ela estava tossindo, por isso ela pediu um agasalho, tá bom? Qual a moral podemos dar a essa história? Essa história aí, essa fábula, ela está sem moral ali, né? Claro que ela tem uma moral ali que a gente consegue entender. A gente entende a mensagem dessa fábula, mas ela não está escrita ali no final. Então, vamos ver qual é a moral? Não podemos esquecer das coisas que fazem por nós. Então, observem, lá na versão de Exopo, a formiguinha não levou isso em consideração. Ela não lembrou que, apesar da Cigarra não ter trabalhado, não ter construído a sua casa, mas ela estava ali cantando, ela distraiu as formigas. Não foi assim? Aqui já reconheceu, né? Aqui, essa formiguinha aqui na versão de Monteiro Lobato reconhece. Então, ó, não podemos esquecer das coisas, né? Que fazem por nós, principalmente das coisas boas. Tá bom? Agora, vamos aqui para uma atividade. Olha lá. Encontre no texto três palavras que tenham, ó, duas sílabas. Então, a gente vai procurar no texto palavras que tenham duas sílabas, ó. Então, a pró aqui separou algumas palavras, tá? Jovem, tempo, baixo. São palavras que têm duas sílabas e que estão aí nesse texto, tá bom? Agora, olha lá. Palavras com três sílabas, ó. Cigarra, formigas, alegre. Palavras com três sílabas que estão no texto. É, só basta eu contar aqui, ó. Um, dois, ó. Duas sílabas, três sílabas. Agora, palavras com quatro sílabas, ó. Formigueiro, cansadinha, agasalho. Então, olha lá. São palavras, tá? Com quatro sílabas que estão ali no texto, tá bom? Encontre no texto palavras que parecem terminar com i, mas que são escritas com é fraco, tá bom? Então, nós vimos durante aí os nossos estudos, né? Que existem algumas palavras que, quando nós pronunciamos, lá no final, lá na última sílaba, ela parece ter uma letra i. Mas, na realidade, ela é escrita com a letra e. E isso acontece porque essa é uma sílaba fraca, tá? Como ela é uma sílaba fraca, nós não colocamos o i, colocamos o e. Se fosse uma sílaba forte, colocaríamos o i, tá bom? Então, a pró, olha lá, selecionou no texto algumas palavras que, quando nós pronunciamos, parece ali que nós estamos, né, pronunciando a letra i, mas que, na verdade, estamos pronunciando uma letrinha e, tá? Costume, termina com e, mas nós não pronunciamos, não é costumé, é costume. Parece que tem uma letra i. Então, ó, aquele, são palavrinhas que terminam com e, com som de i, tá bom? Encontre no texto palavras que parecem terminar com u, mas que são escritas com o fraco. Então, é a mesma atividade lá que nós acabamos de fazer com a letra e, que nós vamos fazer, né, com a letra o, tá bom? Então, tem um som ali de u, mas terminam com o, tá? Ah, por que que isso acontece, porque essa sílaba, que tem som de u, é uma sílaba fraca, tá bom? Então, vamos ver? Formigueiro, divertimento, tempo, todos, abrigo, seco, alto, baixo. Então, observem que são palavras que, quando nós pronunciamos, ela tem aí o som de u, olha lá, tempo. Nós não pronunciamos tempo, pronunciamos tempo, ela parece ter o som de u, mas, na verdade, ela é escrita com a letra o, tá bom? Mais uma vez, por que pro? Porque essa é uma sílaba fraca. Se fosse uma sílaba forte, realmente, colocaríamos aí uma letra u no final, tá bom? Agora, a Pró trouxe mais um texto, que é mais uma fábula para vocês conhecerem, tá bom? Então, olha lá, o leão e o rato. Essa fábula é de Jane LaFontaine, tá? A Pró falou que Jane LaFontaine também foi um escritor aí muito famoso, né, de fábulas. Ele escreveu várias fábulas famosas aí, principalmente para crianças, tá? Então, vamos começar. Certo dia, estava um leão a dormir à cesta, quando o ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia, que levantou a pata e deixou partir o ratinho. Depois de alguns dias, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam vivo para oferecer ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. E foi assim que um ratinho pequenininho salvou o rei dos animais. E a nossa moral ali, não devemos subestimar os outros. Então, o que aconteceu aí nessa história, segundo o ano? Essa história aí está falando de dois personagens, o leão e o ratinho, não é? Onde o ratinho, sem querer, ele estava andando e ele, sem querer, acabou incomodando ali o leão, não é verdade? E o leão, por ser um animal maior, que todo mundo tem medo, se aproveitou ali para meter um pouco mais de medo no ratinho. Ele pegou o ratinho e ele engoliu o ratinho. Até que o pobre ratinho pediu a ele mais uma chance, pediu perdão, falou que foi sem querer e que se deixasse ele ir, talvez um dia ele pudesse ajudar. O leão achou tão engraçado que acabou deixando o ratinho ir. Mas um dia ele realmente, ó, precisou do ratinho. Ele não acreditava que o ratinho não pudesse fazer nada por ele, por ser um animal menor do que ele, né, indefeso. Até que ele caiu aí em uma armadilha e foi justamente o ratinho que o salvou. Então, olha lá, nossa moral, não devemos subestimar. Ele subestimou o rato. Ele achou que o rato não seria capaz de fazer nada por ele e o rato ajudou ele. Agora, olha lá, quem é o autor do texto, ó, Jande LaFontaine, né? E o que acontece nessa história? O leão ia devorar o rato, mas o ratinho fez um acordo com o leão. E um dia o ratinho ajudou o leão, certo? O que você aprendeu com essa fábula? Então, essa já é uma pergunta pessoal. E agora eu queria ouvir vocês, no segundo ano, o que vocês aprenderam aí com essa fábula? Ah, olha lá, tem um coleguinha aí falando, né, que essas situações que aconteceram aí na fábula também podem acontecer com as pessoas, não é verdade? Então, por exemplo, quantas vezes a gente acha que alguém que está ali não vai ser capaz de fazer determinadas coisas, né? E a pessoa vai lá e faz, realmente consegue fazer. Então, a gente aprendeu, né, que assim como aconteceu com o leão, a gente não deve subestimar as pessoas, né, pelo seu tamanho, por quem ela é, não é verdade? E o que você mais gostou aí nessa fábula? Também, ó, é uma pergunta aí pessoal, que eu quero ver o segundo ano me responder. O que vocês mais gostaram aí na fábula? Ah, eu gostei de ver o leão arrependido também. Alguém falou aí, né? O leão se arrependeu, não é? Então, eu também gostei de ver o leão aí arrependido. Então, segundo ano, olha lá. Agora, a Pró trouxe mais um, mais uma fábula aí pra vocês, tá? A raposa e o corvo. Essa fábula é de Exopo, tá? E então, observem, ó, hoje já é a terceira fábula que nós estamos lendo. Então, lá no início da nossa aula, a gente fez a leitura da versão de Monteiro Lobato, A Cigarra e as Formigas, que é uma versão de uma fábula também de Exopo, né? A Cigarra e a Formiga. Em seguida, lemos aí a fábula de Jean de LaFontaine, né? O leão e o rato. E agora, olha só, mais uma fábula de Exopo, a raposa e o corvo. Então, vamos lá? Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Então, ó a situação, segundo ano, a gente pode dizer que essa raposa aí era até um pouquinho invejosa, né? Porque o queijo não era dela, o queijo era do corvo, mas ela queria o queijo que não era dela. E ela começou a pinçar, não é? Matutar é o mesmo que pinçar. Ela queria o que não era dela de qualquer jeito. Será que ela vai conseguir? Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse, Que pássaro magnífico há visto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou, que era pura vaidade. Para mostrar a raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro. Crrrrrrrr! O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo, Olha, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. E a moral da história, olha lá, Cuidado com quem muito elogia. Então, olha só que história. Em segundo ano, essa raposa aí, que era uma raposa muito invejosa, na verdade, né? Ela queria ali o queijo, que não era dela, que era do corvo. E ela começou a pensar, ela formulou ali um plano, né? Era um plano para tomar o queijo do corvo. Imagine a situação. E ela conseguiu. E ela conseguiu porque o corvo também era vaidoso, né? Quando ela elogiou, ela provavelmente já sabia, quando ela elogiou, aí o corvo acabou entregando o queijo para ela, né? E no final, a própria raposa fala que ele não foi inteligente. Ele foi tão vaidoso, né? O corvo foi tão vaidoso que ele não foi nada inteligente. Então, a moral da história é o cuidado com quem muito elogia, tá bom? Agora, a Protainá resolveu fazer uma surpresa para o segundo ano. Eu trouxe uma versão, tá? Dessa fábula, que eu tenho certeza que o segundo ano vai gostar. Então, essa agora é a minha versão da fábula, a raposa e o corvo, tá bom? Então, observem que a Pró fez algumas mudanças aqui. E depois, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, ó. Coloca aqui embaixo se vocês gostaram da versão da Protainá, o que é que vocês mudariam na minha versão, tá bom? Se vocês também já fizeram aí a versão de vocês, como foi que vocês colocaram, tá? Então, vamos ouvir com atenção. Um dia, um corvo estava posado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Então, até aí a história, ó. Tá igual, né? Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apropriar do queijo. No entanto, o corvo logo percebeu as intenções da raposa. Então, ó, a raposa que continua invejosa nessa versão, tá bom? Ela tá morrendo de inveja, querendo o que não é dela, querendo o queijo, tá bom? Que tá lá com o corvo. Só que dessa vez, o corvo, ele é muito sábio, tá? Ele é muito sábio, ele consegue observar os animais ali ao redor dele. E ele percebeu que a raposa era invejosa e queria o queijinho dele. Então, o que será que esse corvo fez? Com esta ideia na cabeça, a raposa foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse Que pássaro magnífico, avisto nesta árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida que deve ser proclamado rei dos animais, né? Rei dos pássaros. Bom, vamos pensar aqui agora. Lá na versão de Exopo, nessa hora aqui, o que foi que aconteceu? Quando a raposa elogiou o corvo, quem lembra aí do segundo ano, o que foi que aconteceu aí depois disso? Muito bem, o corvo lá na versão de Exopo, ele é muito vaidoso. Então, quando ele foi elogiado, aí é que ele quis mostrar mesmo que ele era bonito, que ele sabia cantar, que a voz dele era bonita. E ele até largou o queijo lá, entregou praticamente ali para a raposa. O que será que a proteína fez? O que será que vai acontecer aqui nesse final? Vamos ver? Ouvindo aquilo, o corvo, que também era muito esperto, engoliu rapidamente o queijo. Então, a raposa perguntou, corvo, eu te elogiei, você não vai me agradecer? O corvo sabiamente respondeu, raposa, raposa, você não é a única esperta na floresta. Moral, não é porque você é esperto que as outras pessoas também não são. Então, olha lá, a Pró mudou aí completamente o final da história. Lá na versão de Exopo, o corvo era tão orgulhoso, tão orgulhoso, que ele acabou ali ficando, né? Ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele estava orgulhoso de estar ouvindo aquilo, e vaidoso também, né? Por ter sido elogiado. Ele estava tão vaidoso e tão orgulhoso por estar ouvindo aquilo, que ele acabou entregando ali o queijo de bandeja para a raposa. Nessa versão, a Pró fez já um corvo mais sábio. Aquele corvo, né, que sabe observar as intenções da pessoa. Então, a raposa continuou invejosa, mas o corvo estava de olho nela. E aí, o corvo não entregou o queijo, não. Quando ela elogiou, o corvo logo pensou, Se eu for falar qualquer coisa aqui, meu queijo vai cair. Então, ele engoliu o queijo, e a raposa ainda ficou chateada, né? Ela queria que ele agradecesse pelos elogios. E a raposa, ó, respondeu para ele. E o corvo respondeu para a raposa. Você não é a única esperta na floresta. Ou seja, você está pensando que eu não sei o que era que você queria, não? Então, olha lá a moral, ó. Não é porque você é esperto que as outras pessoas também não são. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com certas situações. Não é porque eu sei algo que as outras pessoas também não sabem, tá bom? Observem também que a pró, ao longo do texto, foi colocando algumas dicas, mostrando aí que esse corvo vinha diferente nessa versão da história. Então, olha lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Logo aqui no início, a pró fala, ó, que o corvo percebeu as intenções da raposa, certo? Aqui, ó, é quando a raposa elogia o corvo. Olha lá. O corvo aqui também, ó, a pró botou aqui que o corvo era muito esperto em engolir o queijo, tá? Então, a pró, ao longo do texto, também foi dando algumas dicas para mostrar o segundo ano que nessa versão o corvo mudou, tá? As características, porque quando a gente vai escrever uma fábula, né, ou quando a gente vai até contar, mesmo que a gente conte a nossa versão só falando, né, só de maneira oral, a gente precisa pensar quais serão as características dos personagens aí do nosso texto. Quando a Zopo escreveu essa fábula, ele pensou, né, vamos fazer uma raposa invejosa, um corvo vaidoso, orgulhoso, e aí aconteceu, né, o que vocês viram no enredo. E já eu pensei, né, quando eu fui fazer a minha versão, não, vamos deixar a raposa, né, invejosa mesmo, porque a gente também precisa aí de uma situação, né, que é para a história acontecer, mas vamos fazer esse corvo agora esperto, para mostrar que não é só, né, a raposa aí que é invejosa que é esperta, o corvo também é muito esperto, tá bom? Tá bom? Agora, a Pro quer, tá, que vocês façam a versão de vocês aí da fábula, a raposa e o corvo, tá bom? Ou então, comenta aqui embaixo, coloca aí nos comentários, tá? Vocês concordam com a versão da Pro? Vocês gostaram aí dessa versão da Pro que fala, né, que traz aí um corvo mais esperto, um corvo que consegue entender, olha o que é que a raposa está querendo, elogiando tanto, tá? Coloca aqui embaixo, fala o que é que você mudaria, se você gostou, se não gostou, tá bom? Quem fizer a versão também, se você fizer a sua versão aí, dessa fábula, pede ao papai e à mamãe para gravar um vídeo, você lendo ali a sua versão, postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação, para a gente ver o seu texto, tá bom? E, ó, não esquecer de anotar aí todas as dúvidas, tá? Para quando for aí para o próximo encontro com o professor, com os coleguinhas, perguntar ao professor, tirar as dúvidas e também compartilhar os conhecimentos com os coleguinhas da turma, tá bom? Segundo ano, ó, Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.